Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao segundo dia do ciclo doutor homenageado João do Rio. Meu nome é Emily, eu sou pesquisadora aqui no Centro de Pesquisa e Formação e vou fazer uma breve apresentação para a gente iniciar esse segundo dia. Então, esse ciclo é uma parceria entre o Sesc São Paulo por meio do seu Centro de Pesquisa e Formação e da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. A curadoria deste ciclo e da FLIP é da Ana Lima Cecílio, que é presente aqui, eu agradeço. João do Rio foi cronista político, autor de romances, ensaios, contos, peças de teatro, Conferência sobre Dança, Moda, Costumes e Política. Pioneiro como repórter, trabalhou a vida toda em jornais, revistas, estabelecendo um estilo de texto híbrido de literatura e reportagem, ficção e realidade. Neste ciclo, intelectuais, jornalistas, escritoras e escritores refletem sobre aspectos específicos da vida e obra do autor, que é o homenageado da Festa Literária deste ano, que acontece em outubro, de 9 a 13 de outubro, mês que vem. Eu vou convidar, então, a mediadora, a curadora deste ciclo e também a curadora da FLIP deste ano, Ana Lima Cecílio, para poder vir falar umas palavras e apresentar a mediadora para vocês. Obrigada a todos e todas pela presença. Boa noite. Obrigada, Emily. Mais uma vez, eu queria muito agradecer o Sesc. A gente fica nessa... Desculpa. A gente fica pesquisando o João do Rio. E o João do Rio, assim, cada dia que passa, eu sou mais convicta de fazer essa homenagem. Ele é muito sensacional. E eu estou muito feliz nessa mesa, porque o livro da Júlia O'Donnell, que ela vai falar muito melhor do que eu, assim, é um livro que eu li há muito tempo e que foi dos primeiros que me acenderam o interesse absoluto que eu tenho pelo João do Rio, pela cidade, por pensar isso que ela chama de etnografia. Aprendi com ela. A Gra, minha querida amiga com quem eu trabalhei, eu trabalhei na edição do João do Rio, da pesquisa dela, que é fabulosa, cheia de coisas até então inéditas. Agora está lançando esse segundo livro. E a gente já está ficando boa de falar de João do Rio. E a Aline, acho que foi a primeira pessoa, depois que saiu o anúncio do João do Rio, que me mandou o livro. Falou, ah, eu queria te mandar. Eu tenho uma pesquisa que é o cinematógrafo, que ela vai fazer uma apresentação aqui também. E que é isso, assim. O bom do João do Rio é que ele não acaba nunca. Quando você acha que você leu ali os livros mais importantes, tem mais crônica inédita. Então, vou passar a bola para a Fernanda Bastos, a que eu agradeço muitíssimo a mediação. A Fernanda é minha colega nessa aventura de ser curadora da Flipe. Ela foi curadora das últimas duas edições, o que ela fez brilhantemente. Espero estar à altura. Obrigada, Fernanda, e boa conversa. Obrigada a vocês todas e vocês também de estar aqui. Boa noite. Quero agradecer muito o convite para estar aqui falando de João do Rio. A gente combinou aqui uma dinâmica para ir se dividindo cada uma, falando um pouco sobre o autor. E, na sequência, vocês podem ir já pensando nas perguntas, quem já veio com alguma pergunta também, vai preparando. E, quando a gente vai mais para o final, a gente abre para as perguntas, numa dinâmica que quem esteve aqui ontem vai ser bem parecida. No final, a gente abre para as perguntas, deixando um tempinho aí, a gente já avisa. E aí, cada um vai poder pegar o microfone e poder trazer as suas perguntas. Aqui, a gente tem esse tema de hoje, que é a gente às janelas, fazendo referência ao texto do João do Rio. E para a gente contar a cidade e o jornal que vai às ruas. Mas, antes de a gente começar, de fato, eu queria ler uma breve apresentação das nossas convidadas aqui. E aí, depois, eu logo vou passar a palavra para elas. E elas ficam à vontade também para acrescentar, porque é difícil, às vezes, nessas minibios dar conta de toda uma vida de pesquisas e estudos. Mas eu começo citando Aline Novaes, que é doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação Social e bacharel em Jornalismo pela mesma instituição. Ela é licenciada em Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É autora de João do Rio e seus cinematógrafos, O Hibridismo da Crônica na Narrativa da Bela Epoca Carioca. Ao lado dela, aqui, está a Graziella Bertin, que é formada em Jornalismo, área na qual atuou por 20 anos. Fez pós-graduação em tradução francês pela Universidade de São Paulo e mestrado e doutorado pela Universidade Paris II, na França. Pesquisou os cruzamentos entre literatura e jornalismo na obra de escritores franceses e brasileiros. E é diretora editorial da Editora Carambaia. E, aqui do meu lado, a Júlia O'Donnell, que trabalha no campo da antropologia urbana, com especial atenção às relações entre antropologia e história. Suas pesquisas se dedicam a analisar processos de transformação urbana com foco na cidade do Rio de Janeiro, combinando métodos como trabalho de campo, entrevistas e pesquisa em arquivos. E elas vão nos conduzir, vão flanar pela obra do João do Rio aqui nessa noite. E eu, por sugestão da Ana, vou seguir uma dinâmica aqui super interessante, que é começar com a Graziella, para ela nos contar um pouco de como é que era o jornalismo na época do João do Rio e de que forma ele se modifica a partir da invenção dessa personagem, ofício, movimento, João do Rio. Aí você nos conta como é que você analisa essa invenção da figura e desse jeito de fazer, de escrever. Maravilha. Obrigada, Fernanda. Obrigada, colegas aqui, vocês que estão aí. Bom, claro, agradecendo ao Sesc e à Flip por esse convite e por estar participando de uma Flip desse lugar diferente, que não é nem do público, nem dos bastidores e coisas assim, então é divertido. Em especial, minha querida amiga e colega Ana Lima Cecília, por essa acertadíssima, óbvio que eu acho, escolha, mas eu acho que ela é especial porque o João do Rio é esse personagem extremamente complexo, né? Um cara que foi amado e odiado, ele foi tão polêmico em colocações, conquistou fãs e detratores, então é um cara que movimentou tanto a sociedade carioca do seu tempo e depois foi sofrendo, né? Tem os momentos que ele some, aí tem outros que ele vem, nos últimos tempos ele vem. Sempre bem ou mal se fala dele, mas é uma figura que eu acho que tem muito ainda a ser explorado, muita coisa inédita, eu acho que é um personagem bacana mesmo pra gente abordar. E ontem se falou muito na abertura sobre o João do Rio como observador da cidade, né? Observador da modernidade, da vida vertiginosa, como ele dizia. Então eu acho que funciona, e até aqui com as colegas, né? Uma antropologia urbana, falando da modernidade, do cinematógrafo, né? Quando ele tem esse deslumbre pelo cinema que está chegando. Eu pensei então em falar o que foi o que me motivou a estudar a obra do João do Rio como editora de livros e, antes disso, jornalista, né? Ele é tido como grande renovador da imprensa, marcou a história no jornalismo brasileiro. E também a obra dele é considerada meio que um marco zero na crônica moderna, essa crônica que a gente chama de crônica brasileira. Então, quis entender como é que é essa passagem, né? O que que ele fez? O que que aconteceu pra chegar nesse ponto? E, assim, crônica, pra começar, não foi feita pra durar, né? Cem anos depois de estar na escrita. A gente tá falando de crônica num evento literário, um dos principais do país, já é uma coisa que, bom, não era essa ideia. Crônica é aquela coisa de um tamanho pequeno, já pré-estipulado, escrita do dia pro outro, e que é totalmente efêmera, né? Não é aquela velha máxima do jornal feito pra embrulhar peixe no dia seguinte, é isso, né? A crônica foi feita pra jornal, não pra o suporte dela ao jornal, não é o livro. Mas algo acontece que nos traz... Continuamos falar dela, né? E uma outra definição, se a gente pode dizer assim, da crônica é que ela tem, da crônica como a gente entende hoje, ela tem sempre esse lastro na realidade e misturado com ficção, em quantidades variáveis dessa receita, dessa combinação. E aí eu acho que o João do Rio tem muito a contribuir pra esse processo. Bom, ele tem um texto famoso dele, que ele publicou no A Pátria, que foi o jornal dele, no final da vida, em que ele diz que, desde a primeira vez que assinou como João do Rio, ele quis fazer do jornalismo grande arte. Então a gente sabe que ele tava nesse... Enfim, estaria feliz o Joãozinho de ver o tamanho da imagem dele aí. Mas eu acho que tem uma coisa que é legal a gente pensar, que assim, quando o João do Rio começou a escrever, ele nasceu em 1881, né, e começou a trabalhar em jornal muito cedo, né, no jornal do José do Patrocínio, ele tinha 18 anos e começou a escrever. E o jornal, naquela época, os jornais se configuravam, do mundo inteiro e do Brasil eram especificamente reproduzidos o modelo francês na época. Eram jornais que eram divididos, eram entre colunas políticas, né, eram folhas políticas. Você abria o jornal pra defender uma postura, uma ideia e tal. Então, eram aquelas diatribes políticas todas, de um lado, e do outro, alguns despachos que vinham por agências internacionais. E do outro, uma parte que, às vezes, era embaixo, né, no rodapé, como os franceses chamavam, o resto do chão do jornal, era a parte, digamos, cultural. E ali cabia tudo. Cabia literatura, crítica de arte, crítica de dança, o que a gente depois chamaria, sei lá, de uma espécie de colunismo social, né, que era a descrição dos bailes, dos salões. E isso era uma característica, por N motivos, que surgiu na imprensa francesa, e tem uma anedota aí, que foi um jeito dos jornais franceses driblarem uma taxa que foi imposta, era aumentar o jornal. E, para aumentar, bom, tinha que, o que a gente vai preencher aí? Ah, pega um romance, pega um Balzac, aí fatia, a gente vai pondo. No final, virou romance folhetim, virou um gênero e tal. Mas a gente herdou isso de ter, embaixo de um filete, o folhetim, né, que foi bem explorado como romance folhetim. Nossa literatura começou nesse rodapé. E aí, quando o João do Rio chega, é um pouco essa ideia de jornal. Nem sempre no filete, porque a gente não tinha essa questão da lei do postal, mas é esse contexto. E o que ele vai começando a fazer é tornar esse filete aí mais, esse limite mais híbrido, né, mais poroso. Ele vai trazendo o noticiário para dentro da ficção, e a ficção misturando com o noticiário. E o que motiva, bom, os primeiros textos dele, obviamente, não seguem isso. Ele começa como crítico de arte, ele assina como Zola, ele sempre tem as referências francesas, como Claude, ele vai e aí faz críticas de dança, críticas de espetáculos. Ele tem 18 anos, né, mas ele escreve com aquela profundidade, eruditismo todo. O primeiro texto que ele publica, como Paulo Barreto, ele assina, que são dois contos que a gente pôs nesses dois volumes aqui, que um deles era super raro, ainda não tinha sido publicado. São contos, assim, de um decadentismo, assim, você vê que ele é inspirado numa literatura, assim, do bem o fin de siècle francês, é aquilo que ele lê, aquilo que ele absorve. E esse conto é incrível, porque ele chama Impotência, é a história de um velho que está no fim da vida, ela, nessa época, devia ter uns 50, 60, mas, enfim, 35, já está acabado. Mas é, e aí a impotência desse cara é que, no fundo, é impotência também, no sentido de ele é um homossexual que nunca pôde realizar o seu amor. Então, é isso, ele já está trazendo uma pauta LGBTQ daquela época, isso é 1899. Enfim, então, só dando esse exemplo, para mostrar também como os termos, crônica era um termo que abrangia tudo isso. Então, era um conto, isso é totalmente um conto de ficção. Se ele fosse fazer um relato de uma, de um, sei lá, abertura de um espetáculo, também entrava como crônica ali, que era uma palavrinha do francês também, a crônique, e hoje a crônique quer dizer totalmente outra coisa, e crônica a gente continua usando. E aí, o que ele fez, fiz todo esse passeio aí, falando da literatura, desse espírito decadentista, que eu acho que o que motiva ele, em primeiro lugar, a ir para a rua, é uma coisa de um, imitando o que os literatos franceses faziam mesmo, que é, vai para a rua, vai como o Dandy, ele se inspirava muito, um dos autores que ele cita muito, copia muito, porque eu não quero começar já a atacar meu personagem, mas ele, ao longo da pesquisa, eu fui vendo plágios e mais plágios, enfim, mas estamos aqui, autor homenageado. Mas ele, esse Jean Lohan, que é um super Dandy francês e que passeava, ele criou um personagem que é o Jean de Paris, e que andava pelo submundo, pelo Bafon de Paris e tal, e o Jean do Rio faz isso. Só que, nessa época, os nossos literatos e quem trabalhava em jornal, ainda não se usava o termo jornalista como profissional, repórter, como a gente entende hoje, eram homens de letras que estavam em gabinetes de trabalho. E ele tem esse movimento, ele vai para a rua como um Dandy e começa a fazer toda aquela conferência dele, que virou um texto muito famoso, que é uma verdadeira ódio à rua, que é do Flanar, e o Flanar tem umas frases lindas, que é o mais interessante dos esportes, que ali é o vírus da observação ao da vadiagem. Então, ele tem esse movimento, só que aí a rua que ele encontra é uma rua que não está presente nos jornais e ele mesmo não conhecia. E aí ele começa a descobrir, e começa a descobrir e se encantar com o pitoresco da rua, com o assustador da rua, com personagens miseráveis que ele não imagina como vivem, ele vai ver como vivem. Aí acho que a etnografia urbana vai falar mais disso, mas enfim. Então, por exemplo, ele vai, quando ele muda para o segundo jornal que ele trabalha, que é o Gazeta de Notícias, uma das primeiras coisas, ele tem uma rubrica lá, que é a cidade, e ele desce para ver o que está acontecendo, e aí ele vai falar sobre a passagem do bonde do nível da rua. Então, ele começa a falar do calçamento, e da poeira que é erguida quando passa o bonde, que é uma coisa que não se falava. Sim, hoje parece óbvio para a gente, mas é isso, o cara foi para a rua. E para falar da iluminação urbana, aí ele tem essa crônica, que eu coloquei como primeira aqui, até o título do livro, que é o Gente, as Janelas, título da mesa, que é isso, ele começa a observar o hábito dos cariocas. Ah, eles estão esperando uma procissão? O que é que tanto esperam na rua? Não, não, fica nas janelas mesmo, observando e tal. E que são essas coisas do pitoresco, do dia a dia, que você, que um escritor é capaz de olhar e transformar num texto. Mas, ao mesmo tempo, porque isso, sei lá, o Zé de Alencar também tinha aquelas, ao correr da pena, aquelas crônicas que ele descreve as costureirinhas, numa fábrica de costura e tal, que também ele pega esse pitoresco. Mas o João do Rio começa a, por exemplo, ele vai ver a situação dos estivadores e fica horrorizado. E aquilo vai virar uma campanha para ele. Ele vai trazer essa situação. Ele é o primeiro jornalista, ele tinha meses de gazeta de notícias. E esse é um texto que ele nunca assinou, mas que eu ponho minhas três mãos no fogo, que é dele, porque não resta nenhuma dúvida. Mas ele sobe o Morro da Providência, que é onde se instalou o pessoal que veio de Canudos, daquela região chamada Favela, se instalou ali. E eu pesquisei, até então, na imprensa, o termo Favela só entrava em Caixa Alta, porque era o lugar, começou a denominar esse grupo. E tudo era colocado, como hoje, infelizmente, mas na questão da violência, são os fascínoras e tal. E ele pega e sobe o Morro e fala, deixa eu ver o que que é. E fica horrorizado a situação que as pessoas ali estão vivendo, que ele fala, são pocilgas, são miseráveis, isso aqui não é possível alguém viver. E fica mais espantado ainda, que cobra-se aluguel dessas pessoas. E ele termina a crônica, essa foi para a primeira página do jornal, dizendo, bom, coitado, agora que tudo isso foi dito, o poder público vai tomar uma providência, brincando com o Morro da Providência, porque ainda era uma meia dúzia de família, meia dúzia não, mas nem lembro, ele põe o número. Eram famílias ali que facilmente podiam ser realocadas. Enfim, a gente vê que aí chega Pereira Passos, não é bem isso que ele faz. Mas, assim, ele foi descobrindo essas situações e ele tem algumas frases que ele fala, né? O Rio de Janeiro não conhece o Rio. E aí você vê que ele se vê imbuído e ele tem frases que ele fala, o literato do futuro é o repórter. Isso mostra como ele estava ligado também nas tendências que estavam surgindo nos jornais de fora. Ele tem esse cosmopolitismo de estar seguindo tudo muito de perto. Às vezes até perto demais, copiando mesmo. Mas ele está vendo. Então, a figura do repórter é algo ainda muito novo. Ele está surgindo nos Estados Unidos. Ainda não se tem tanto, não se usa o termo, reportagem é coisa que não existe. A França está começando a adotar e é meio por esse caminho que ele chega. Aí começa, por exemplo, tem um autor francês que ele lê muito, que é o Júlio Rey. O Júlio Rey decide fazer o que ele chama de uma grande enquete. Ainda não tem reportagem e tal. E ele usa a Interview, que ainda também não tem nome em português, e vai entrevistar vários... Vai fazer uma enquete sobre vários literatos. Vamos ouvir o que esses literatos falam. E o João do Rio copia Ipsis Literis e faz o Momento Literário. Outro projeto, que era de levantar as religiões que existiam em Paris. Ele faz o Religiões do Rio e que vira grande série de reportagens dele. Vira um livro que vendeu 10 mil exemplares na primeira tiragem. É uma coisa de louco, né? Hoje a gente adoraria... Pois é, hoje seria um grande best-seller. Imagine em 1904 com a porcentagem de pessoas letradas. Mas é esse movimento que é o Rio de Janeiro não conhece o Rio. Eu vou mostrar como o Rio de Janeiro tem várias religiões que ninguém imagina. Aí que ele vai visitar o terreiro de Candomblé. Então, ele tem muito desse pioneirismo de ir nos lugares. E aí, quando ele volta, ele faz essa costura. Então, ele descreve o que ele viu. Tem um tom de denúncia, né? Ele usa a pena dele para denunciar mesmo essa miséria, essa situação que ele está vendo na rua. Mas ele vai usando vários recursos literários. Então, por exemplo, essa vez que ele sobe o morro, ele coloca um personagem ali que ele fala, é um cavaleiro que vai me abrindo as portas. E isso é um recurso muito usado na literatura da época. Ele vai, enfim, uma série... Ele vai criando personagens. Ele inventa personagens, inclusive entrevistados. Então, ele mistura personagens ficcionais a esse relato. Então, aos poucos, ele vai dando essa medida e que aí, bom, muita tinta rolou até chegar no que a gente chama de crônico hoje em dia. Que, enfim, que daí passou, sei lá, anos 60, 70, que é como a gente considera a consolidação do gênero. Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, enfim, todos esses... Sabino, Rubem Braga, tal. E é um gênero que ficou tão brasileiro, né? Que perdura até hoje nessa... Enfim, nos nossos poucos jornais que ainda restam, mas continuam. Ainda tem a crônica. E acho que é uma coisa que a gente vê até quando saiu o anúncio da Flip falar de João do Rio, quantas pessoas não comentam isso. Pô, crônica é o gênero que eu mais gosto de ler. Então, ele ainda é um gênero que é visto na literatura como meio jornalístico, no jornalismo como meio... Ele é nem lá, nem cá, mas eu acho que é esse nem lá, nem cá que o João do Rio torna a grande arte mesmo que ele conseguiu fazer. Acho que é isso. Podemos... Senão eu não paro de falar. Aplausos Muito, muito bom. E parecido também com o percurso do curso, né? que a Ana montou. Então, a gente vai indo até chegar na crônica, né? Como a gente conhece ela, que é justamente também esse espaço de formação de leitores também, né? Que é muito bacana a gente lembrar essa questão da popularidade da crônica, porque também muita gente que lê, lê só crônica ou começa pela crônica, né? E pensando justamente nessa forma híbrida, né? Que o João do Rio vai adotando. Eu queria passar para você, Aline, você vai usar a apresentação agora, né? Então, eu nem vou deixar uma pergunta propriamente dita, vou deixar você apresentar e aí a gente vai complementando com as perguntas. Eu ainda consigo ver mas eu só não, né? Eu acho que um pouco na frente, então, lá. Tá bom. Tá bom. Não, não vai conseguir ver. Ah, tá. E eu mesma posso falar? E aí, só para testar aqui, Boa noite. Queria agradecer ao Sesc, a Flip, a Ana pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Foi maravilhoso já ouvir a Grazi falando, daqui a pouco a Juliana. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha da minha trajetória de pesquisa. Eu sou professora, né? Então, é uma coisa assim, eu montei uma apresentação para compartilhar com vocês uma a minha trajetória de pesquisa e também as as contribuições do João do Rio para a gente pensar a crônica. Até porque eu acho que é um desafio muito grande quando a gente fala para um público que a gente não conhece, né? Então, às vezes, são críticos literários, são pesquisadores de crônicas e, às vezes, são curiosos. Então, eu vou fazer um percurso e espero que vocês compreendam e que não fiquem chateados se eu repetir alguma coisa que vocês já conheçam. E agradecer também a Fernanda. Esse título, João do Rio e seus cinematógrafos, é o título do meu livro, que foi um desdobramento da minha tese de doutorado. E aí, assim, inicialmente, eu penso nesse título, quando eu me deparei, na verdade, com esse material do João do Rio, Cinematógrafos. Eu falei, caramba, né? Um escritor, jornalista, um jornalista, escritor, um cronista, transeunte, um cronista, repórter. E aí, chega o cinema, né? Como que é isso? Mais uma linguagem ali no meio dessa interseção. E aí, me interessou muito, né? Me interessou muito o porquê. E aí, eu explico para vocês. Eu, como a Fernanda adiantou, né? Eu sou formada em letras, português, literaturas, e sou formada em jornalismo. E eu sou uma pessoa muito indecisa. Então, eu passei os quatro anos de graduação, das duas graduações, decidindo se eu ia me formar em jornalismo ou em letras, né? Ai, meu Deus, não sei o que eu faço, se eu continuo um curso ou outro curso. Conclusão, acabei me formando nas duas. E aí, eu ficava, assim, numa certa, uma jovem, né? 20 anos. Então, eu ficava assim, caramba, o que eu poderia estudar que uniria essas minhas duas áreas de interesse? E aí, eu era estudante da PUC, aluna de uma professora que muitos aqui acredito que conheçam, que é a professora Giovanna de Autry, que hoje está na UERJ, né? E aí, eu tive uma aula sobre o João do Rio. E eu conheci, na verdade, o João do Rio por meio dessa professora e me encantei. Falei, caramba, era o que eu precisava, agora não vou viver mais esse drama, né? De jornalismo e literatura. Bom, e aí, enfim, né? Aqui eu vou ser bem breve, porque ontem vocês estiveram com Simas, então, minha bibliografia, eu não vou ousar falar de cidade dessa maneira. mas eu queria pensar, né? Esse momento, que é um momento convidativo para ser narrado, né? Para ser narrado inicialmente nas páginas dos jornais. Então, enfim, né? Pensando essa Belle Époque, essa modernização pautada em Paris e essa possibilidade da própria estrutura da cidade, né? Que vai oferecer a esse escritor, a esse literato ou a esse jornalista, né? É difícil definir João do Rio, a possibilidade de caminhar, né? Então, ali naquele momento, a gente tem a abertura da Avenida Central, a gente tem a chegada do automóvel, a gente tem a chegada do cinema. E aí, quando eu recebi, né? Quando eu percebi esse cinematógrafo, eu falei, ah, então é isso. Era o João do Rio encantado, como ele sempre se mostrou, né? Deslumbrado com essa modernização, com essa modernidade. E aqui, né? Acho que a gente vale ressaltar que foi muito excludente, como a Grazi já colocou aqui para a gente, como ele vai se encantar, mas também denunciar, né? Que essas benesses não foram para todos que viviam ali. E aí, eu pensei, caramba, né? Que cinema é esse? E aí, eu me deparei com duas, com dois objetos de estudo, né? Para quem é pesquisador, a gente define o nosso objeto, que foi a coluna cinematógrafo e o livro cinematógrafo Crônicas Cariocas. E eu lendo, começando a ler sobre o João do Rio, eu não vou citar nomes também, porque eu não quero, né? Mas tinha, né? Uma afirmação de que o João do Rio se fez autor de uma vasta bibliografia recolhendo seus textos de jornais para os seus livros homônimos. Então, o que se espera? Caramba! Um livro cinematógrafo reuniu colunas, né? do jornal lá publicado na Gazeta. E aí, eu comecei a ficar meio ficcionada, assim, bem querendo entender e eu fui à Biblioteca Nacional. Naquela época não existia a minha eroteca digital, né? Hoje em dia, vocês entram, vocês veem o jornal. Antigo, eu ia lá, ficava olhando, sabe? Caramba! Que coluna é essa, né? E aí, eu tive acesso a esse material, tá? Essa aqui é a primeira coluna, 11 de agosto de 1907, coluna cinematógrafo da Gazeta de Notícias. Aí, eu trouxe para vocês a reprodução do que eu via lá na Biblioteca Nacional. E aí, vocês vão perceber que não dá para ler. Estão vendo? Quando eu dou esse zoom, falei, gente, é um problema de pesquisa, né? Então, assim, o que é essa coluna? E assim, seguiu. Olha, só vai piorando, né? A verdade é essa. E aí, gente, isso aconteceu durante o meu mestrado. Eu falei, caramba, eu preciso arrumar uma solução. E aí, o que eu fiz no meu mestrado, na minha dissertação? Eu fiz um estudo do livro. E como eu já tinha pretensão, né? De seguir a carreira acadêmica, eu falei, bom, o doutorado tem mais tempo, tá? Posso chorar aqui na Biblioteca Nacional, pelo amor de Deus, gente, me dê acesso a esse original e tal. E aí, enfim, o meu mestrado ficou por conta do livro, mas, né? Chegou o grande dia que eu tive acesso a esse original. Eu conheci o Paulão, que trabalhava lá na Biblioteca Nacional, e ele ficou comovido. Ele falou, caramba, Aline, você vem de Niterói, não sei se vocês conhecem, você vem de Niterói, fica aqui horas e horas. Eu falei, pois é, Paulão, você precisa me ajudar. E aí, enfim, ele conseguiu, os originais ficavam em outro prédio, não é? Lá na Biblioteca Nacional, assim, no prédio central. E aí, eles vieram, né? E aí, eu esperei tanto por esse dia que eu fiquei emocionadíssima, tá, gente? Coisa de pesquisador, eu chorei ali, de frente para a Gazeta de Notícias. É. Em cima. E aí, enfim, as coisas se resolveram para mim, tá? E o que aconteceu, né? E vocês podem ver? Eu não sei se eu levantar, se eu... Vocês podem ver que aqui é o título da coluna, tá? Cinematógrafo. E a coluna vinha até aqui, tá? Mas, em algumas edições, ela foi publicada de 1907 a 1910. Em algumas edições, ocupava a primeira página inteira. Era uma ilustração, tá? Porque cinematógrafo também começou a ser publicada essa coluna assim que a Gazeta adotou a impressão colorida. Então, às vezes, ocupava uma página inteira. E aí você fica pensando hoje, né? O que é, de repente, um jornalista ocupar a primeira página de um jornal? Né? Então, assim, é muita coisa. Daqui a pouco, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa estratégia dele, né? Enquanto um repórter. E aí, eu vou mostrar... Aqui é uma outra edição. Eu fiz assim, eu dei um zoom para vocês observarem. Não sei se dá para enxergar, mas lá em cima está escrito segunda. E aqui, terça. E isso continuava, tá? Não necessariamente era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes, era segunda, terça, quinta e domingo, tá? E aí, eu percebi que cada coluna, na verdade, em cada coluna, eu tinha, sei lá, cinco textos sobre assuntos diferentes. Ok? Aí, ó, quarta, estão vendo? Lá em cima era segunda, terça, quarta e sábado. E ele assinava como o Joey, que era um dos pseudônimos dele. E é muito curioso, né? As colunas, ele assinava com diversos pseudônimos e os livros, como o João do Rio. E aí, já é um dado pra gente, né? O que é o jornalismo, o que é a literatura, né? O que está ali na efemeridade, que no dia seguinte, né? Vai embrulhar o peixe e o que vai ficar ali naquele outro suporte, livro, e que ele entende como uma contribuição literária. Bom, e aí, a partir disso, o que aconteceu? Eu fiz um resgate, porque eu não tinha como reproduzir todo esse material. Então, eu fiz um resgate desse material, deu, foram 147 edições, tá? De 1907 a 1910, e aí gerou um material de mil páginas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? E aí, eu comecei a pensar que, na verdade, eu usei os textos do João do Rio como, eu juntei eixos temáticos e usei esses textos como possibilidades teóricas para pensar a crônica na modernidade, tá? Então, primeiro, né? Eu falo, era uma vez a crônica, uma reflexão sobre esse gênero, daqui a pouco a gente vai falar, depois eu pensei nesses registros jornalísticos, nessa crônica reportagem, que é uma crônica cultural e também uma possibilidade de crônica cultural e também a possibilidade da crônica política, que é um pouco do que a Grazi trouxe para a gente e, por fim, a crônica cinematográfica. Aí, pensando, a gente já falou aqui, a Grazi já adiantou para a gente, é pensar nesse gênero, essa citação do Antônio Cândido, que está lá, na vida ao rei do chão, parece mesmo que a crônica é um gênero menor, graças a Deus, seria o caso de dizer, porque, sendo assim, ela fica perto de nós. Então, essa crônica tão despretensiosa, que pega o miúdo, que está ali olhando a rua, de repente, de tão despretensiosa, ela desliza de suporte e está no livro. e quando é o livro, aí volta lá aquela pulguinha que eu estava atrás da orelha. Poxa, se eu li que João do Rio se fez autor de uma vasta bibliografia, recolhendo textos de jornais para o livro, deixa eu ver se isso é verdade, trabalho de repórter também, porque a gente assim vai atrás. O que eu descobri? Nesse livro cinematógrafo, a gente tem 44 crônicas. Dessas 44, vocês não vão acreditar, quantas eram da coluna? Seis apenas. Então, de 44 textos publicados no livro, apenas seis foram selecionados da coluna. E aí, depois eu verifiquei isso em outras obras no meu pós-doutorado, que foi no Palma ao Rio, eu estudei também, e os dias passam. E a gente percebe que, na verdade, é uma construção de uma outra narrativa, e que seria reduzir muito, minimizar esse trabalho dele. Não que eu seja contra, eu acho legal, acho uma coisa, uma contribuição importante, quando a gente desloca esses textos dos jornais e coloca em livro, nesse novo suporte, ganha um outro sentido. Mas, se não foi isso, a gente precisa dizer também que não foi isso. Estou sendo clara? Tudo bem? Enfim, depois de pensar a crônica nessa perspectiva do comum, do ordinário, é pensar a crônica a partir da contribuição da Margarida de Souza Neves, que ela vai dizer que a crônica seria um documento, que, por meio desse documento, a gente tem um retrato de uma sociedade de determinada época. Então, é isso. quando eu penso era uma vez a crônica, é pensar no que o Machado vai dizer, que o Moutinho já deu uma entrevista, também a minha bibliografia está sentada aqui, que é naquele texto que está subindo lá em Madureira, no texto não, no vídeo, do repórter, do Globo. Então, e pensar também essa crônica como a escrita da cidade. E aí, gente, eu não tenho como deixar de mencionar o meu orientador, que foi o meu orientador desde a iniciação científica até o pós-doutorado, Renato Cordeiro Gomes, ele faleceu, mas eu estou aqui também por ele e como um desdobramento intelectual do que ele deixa para a gente. Então, ele tem esse livro, para quem tem interesse em experiência urbana, é um livro muito bacana, que avança muito, é uma contribuição muito grande para os estudos de cidade, que é Todas as Cidades da Cidade. E um texto dele que eu gosto muito se chama De Rua e de Janela. Por que eu gosto muito desse texto? Porque eu sou apaixonada por ele e não só por isso. Eu gosto muito desse texto porque esse texto nos traz as matrizes de experiência urbana. Então, quando eu penso no conto do Hoffman, A Janela de Esquina do Meu Primo, que é esse conto, não sei se vocês conhecem, o narrador vai receber a visita de um primo e aí eles, pela janela, vão fazer uma leitura da cidade. Então, eles vão ler, vão ter uma experiência urbana por meio dessa janela. Então, eu tenho aí uma possibilidade de experienciar a cidade a partir de um olhar distanciado, que lembra um pouco o panóptico do Foucault, esse olhar totalizador e tal, dessa distância. E a gente tem um outro marco que é o homem da multidão do Edgar Allan Poe. E aí chega, então, a figura desse flaner e a possibilidade dessa flanerir e só possível por conta dessa modernização e dessa estrutura que a gente tem ali naquele momento, Paris, como símbolo da modernidade. Então, a gente é a abertura das galerias. Então, eu entro, o que é uma galeria? Você está numa rua, entra na galeria, sai para outra rua. Então, essa possibilidade de você transitar pela cidade. E aí, eu gosto muito de algumas contribuições nesse sentido, que é o o Rúlio Ramos, que em Desencontros da Modernidade na América Latina, ele vai dizer que essa possibilidade de caminhar, e ele vai falar isso, que o flaner tem, o flaner não é só olhar, é olhar e contar o que viu, que é completamente diferente, é preciso contar. E aí, tanto o Rúlio Ramos quanto o Michel dissertou, eles estão pensando essa possibilidade de experiência urbana a partir desse caminhar. Só que eles utilizam categorias teóricas diferentes. E o Rúlio Ramos, ele vai falar de retórica do passeio, eu acho lindo esse retórica do passeio. E o Michel dissertou, vai falar do jogo dos passos. Olha que bonito, você jogar enquanto você caminha, só que enquanto você caminha, você percorre essa cidade e você narra essa cidade, você está imprimindo sentido e ressignificando uma desordem. Você está querendo imprimir sentido para essa cidade que é, na verdade, a gente pode até fazer um salto temporal, purgatório da beleza e do caos que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro. E aí, o Rúlio Ramos vai falar desse cronista transeunte, cronista caminhante, o Michel dissertou das figuras ambulatórias dessa enunciação pedestre. Olha que bonito, você enuncia enquanto você caminha. Então, eu acho que são reflexões mais contemporâneas em relação a essa figura do flaner que a gente conhece ali na modernidade em Paris. bom, e aí o que que acontece, né? A partir disso, eu pensei esses registros, eu não consegui, quando eu me deparei com essa realidade de que só seis textos da coluna estavam no livro, eu falei, bom, então a coluna é uma coisa, o livro é outra, né? Então, o que era essa coluna? E aí, eu fiz esses eixos temáticos e a minha reflexão é no sentido de evidenciar como a crônica ela dá conta desse, do que é o embrião do jornalismo, né? Como a gente já ouviu aqui. E pensar, como eu flerto, né? Literatura e jornalismo, a gente tem no jornalismo que a gente chama de teorias do jornalismo e uma das questões teóricas, né? É a questão do critério de noticiabilidade do valor notícia. Então, por exemplo, se eu estou saindo aqui do Sesc e eu caio ali na escada, não vai ser notícia, vocês vão ficar preocupadíssimos, caramba, Aline, o que aconteceu? Será que ela precisa ser hospitalizada e tal? Mas não vai sair no Estadão nem na Folha de São Paulo, né? Mas se fosse o presidente, sim, né? Porque é a questão do valor notícia. Então, embora a gente não tenha um texto jornalístico no sentido da linguagem jornalística, o João do Rio se revela um grande repórter quando ele evidencia a compreensão desse valor notícia, desses critérios de noticiabilidade, né? Então, eu não tenho essa estrutura desse texto jornalístico, porque o LIDE, que é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, ele chega aqui no Brasil em 1950, né? Inspirado no The New York Times. e aqui a gente está falando de início do século XX, mas ele tem esse olhar, esse faro, e a gente percebe isso quando ele seleciona no meio de um monte de acontecimentos, isso aqui eu vou levar para a minha coluna, né? E eu acho que faz isso de uma forma bem pensada, né? Porque, por exemplo, a gente estava até falando ali fora, né? Dessa oposição que fazem, Lima Barreto, João do Rio, e aí eu penso em cinematógrafo, né? Que é o meu objeto de pesquisa, eu percebo que às vezes ele vai lá e faz uma crítica. Não é sempre, mas será que ele teria esse espaço se ele fizesse uma crítica em todas as edições? Então, é saber usar também, eu acho que teve uma percepção de saber usar a imprensa para o que ele queria comunicar, tá? E aqui tem um exemplo de crônica reportagem, e aí, como eu disse para vocês, uma linguagem muito diferente, porque tinha essa característica da crônica, mas, ao mesmo tempo, ele passa a informação, né? Então, eu vejo, eu coloco como uma crônica reportagem. A Praia de Botafogo apresenta um aspecto maravilhoso e aí ele vai falar, assim, enaltecer as mudanças ali na Praia de Botafogo. Eu não vou ler todos, separar só alguns para a gente dar uma olhada para... Eu já até perdi. E aqui, por exemplo, né? Eu trouxe para vocês, ele também dentro da crônica reportagem. A gente, muita gente, o aspecto é belo de uma beleza de assombro, tudo é luz, tudo é fogo, tudo é vida. Arrenques de lâmpadas amarelas, de lâmpadas verdes, paredes forradas dessa tricomia gritante. Os pavilhões riscam-se cordões luminosos, grandes lâmpadas irrompem luz cinza clara, a luz de metal branco, uma figuração de luar. Em vários edifícios e por trás dessas cores, a luz de mercúrio, com uma cor de azul de céu, uma cor maravilhosa e pesada, cai como um ardente brocado de um docel de espaço a espaço. Aí, o recurso, né, do diálogo, que mudança, é o rio civilizado, né? Então, ele faz isso, mas em outra crônica, ele vai dizer, ah, essas mudanças são boas lá para botar fogo. Aqui na Tijuca não tem nada disso não, né? quando ele pega o bonde, por exemplo. Aqui seria a crônica cultural, o que hoje a gente vê muito como essa crítica cultural, tá? E aí eu faço até uma discussão do que é crítica e do que seria essa crônica cultural. Enfim, aí ele assistiu a uma conferência e enaltece aqui o que foi essa conferência. Ah, não, aqui que é da conferência, né? Ele é meio irônico, assim, se todas as conferências fossem assim, né, dizendo, ai, meu Deus, as outras foram tão ruins, né? É isso, né? E a crônica política, né, eu pego esse lado, realmente, do João do Rio e reúno, em que ele faz esse papel de repórter, né, como o Zuenir Ventura que vai falar isso, né, que ele é o primeiro grande repórter brasileiro por conta, né, desse movimento de sair do que, desse lugar do estático para transitar pela cidade. E essa aqui eu acho muito, muito bom, essa aqui eu acho muito boa, né? E sabeis o que é uma chuva no Rio atual? É muito pior que no Rio Antigo. As ruas são imensamente largas, os altos prédios já não têm telhas portuguesas fazendo abrigo, a água parece mais copiosa. Eu não desejaria a qualquer missivista anônimo, deuses, deusas poderosas que se deleitam na composição de cartas insultuosas contra os que trabalham e não fazem mal a ninguém, um passeio sem parágua na avenida central com um temporal desfeito. A vasta perspectiva parece o Oceano Pacífico, que como sabeis é o mais zangado em plena revolta. A Rua da Assembleia é um outro oceano, os oceanos canalizam-se nas ruas largas. Isso foi em 1909 até hoje, gente, choveu no Rio, é isso aí, o oceano. É um problema que a gente enfrenta e aí eu faço uma reflexão teórica com um texto do Agamben, que é o que é o contemporâneo e outros ensaios e aí pensando como esse contemporâneo aparece no João do Rio. Porque o que o Agamben vai dizer o que é o contemporâneo? É aquele que vê além do seu tempo. Ele vai usar até uma palavra que eu... Vou usar outro termo. O que está escondido, o que está escondido ele é capaz de ver. Então, eu faço essa associação sobre o moderno, como ele é moderno, mas ele também é um contemporâneo na perspectiva do Agamben. E aqui, olha, parece que a gente combinou, né? Eu viro o labor dos carregadores de estiva, essa crônica me emociona, transformados durante dez horas em máquinas, em instrumentos de uma terrível engrenagem, suando, arfando, correndo em tábuas frágeis sobre ferros ameaçadores de morte. Vira a noite na treva do mar, agarrando-se ao casco dos navios ou enterrados em montes de minério, adolescentes e anciãos, com as mãos rebentadas a dissorar um viscoso líquido amarelo, sujos e sem ideias sob a iluminação macabra de vagos archotes. Vira, na orgia do vício e da crença que é do rio, a orgia esmagadora do trabalho, de onde nascem as energias econômicas do país e onde estalam as energias de um turbilhão de homens. Então, uma denúncia dessa exploração do trabalho. E, depois disso, ele publicou um outro texto na Gazeta dizendo que recebeu estivadores e eles foram lá agradecer, porque ele era o primeiro jornalista, a primeira pessoa que levava essa condição de trabalho para os jornais. E, por fim, gente, a gente chega na crônica cinematográfica que é o livro. Então, se esse livro não é uma reunião de textos da coluna, o que ela é? O que essa obra é? Então, eu penso a partir de uma bibliografia de deslizamento de suporte, como é que Luham vai dizer? O meio é a mensagem. Então, é aquela coisa, eu vi um filme mas eu prefiro o livro, mas eu prefiro o filme. Mas a gente pensar nessa perspectiva de que cada suporte tem a sua peculiaridade. E aí tem um livro muito bacana da Vera Folland de Figueiredo que é Narrativas Migrantes. Pensar essas narrativas que deslizam por esses suportes. E o João do Rio, eu acho que ele pensa quando, a minha defesa é essa, quando ele escreve esse livro, ele tem uma convicção de que ele está fazendo uma outra obra, que é um cinematógrafo de letras. Então, ele despreza, mas, sei lá, se a gente parar para pensar, 147 edições, em 147, a gente tem cinco textos, sou péssima em matemática, não vou passar essa vergonha, mas ele pega só seis, então, que narrativa é essa? Que narrativa cinematográfica que é essa? E isso fica evidente em alguns pontos. O primeiro é na própria introdução, no prefácio da obra, que ele vai escrever. A crônica evoluiu para a cinematografia. Então, ele já está dizendo para o leitor dele, olha, a crônica que está aqui não é a crônica que está lá, essa crônica é cinema, é cinematógrafo. Era reflexão e comentário, o reverso desse sinistro animal de gênero indefinido. Olha que coisa maravilhosa. A que chama um artigo de fundo, passou a desenho e a caricatura. Ultimamente, era fotografia retocada, mas sem vida. Com delírio apressado de todos nós, é agora cinematográfica. Então, além de pensar essa organização dessa obra em que ele deixa de fora inúmeros textos, pensar como ele vai organizar também no sentido de criar uma narrativa cinematográfica. Então, se vocês pegarem o livro, ah, eu trouxe aqui a edição original de 1909, depois vocês quiserem ver. Ah, eu vou passar. Espera aí. Vai passando que vocês vão... Mas cuidado, que esse aqui é um filho, é um filho. A coragem da Aline de passar adiante, né? É a edição original de 1909. Então, é pensar como ele organiza essa narrativa cinematográfica e isso é muito inovador, né? Se a gente está pensando em termos de história da literatura, isso acontece... O Marco é no modernismo com Pate Baby, né? Então, ele já traz essa concepção desse livro como um cinema. E aí, gente, a outra coisa que eu queria falar com vocês, além dessa introdução, no fechamento, no encerramento do livro dele, ele também retoma essa ideia dessa crônica como um cinema. Quando ele... Até quando ele passa uma crônica do jornal para o livro, ele faz uma mudança. Então, os períodos são mais curtos, ele exagera nos adjetivos, oferecendo para o leitor uma cena, né? Que se eu conto para você uma história cheia de adjetivos, detalhes, você consegue imaginar. Então, ele usa essa estratégia no texto dele e o tempo todo reforçando essa ideia de que a crônica evoluiu para a cinematografia. e aí, enfim, eu queria finalizar com esse texto. A crônica de João do Rio transcorre pela cidade, pela história, pela vida cultural e política, pelo jornalismo e pelo cinema. Operada por um cronista que não abre mão de testemunhar o seu tempo, de ser seu porta-voz, se revela reportagem, livro, cinema, registro que fica como um documento para história e por que não dizer uma cidade letrada ou uma cidade de letras, né? O termo não é meu, é do Angel Rama, mas pensar esses escritos dele, eu acho isso muito bonito, pensar que ele construiu, que ele construiu uma cidade de letras, um Rio de Janeiro através da palavra, tá? É isso, gente, aqui, meu contato, se vocês quiserem trocar, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Línia, a gente segue com a Júlia agora, para a gente falar do, eu acho que é interessante, né, pensar esse recurso do diálogo, ressaltar esse ponto do recurso do diálogo que a Línia trouxe, essa polifonia, para trazer essa pergunta para a Júlia, que é assim, que paisagem e quem que compunha essa cidade do João do Rio? Júlia, conta para a gente. Está ligado aqui? Tá, tá. Bom, gente, boa noite, quero agradecer muito a Ana pelo convite, que bom que deu certo, né, Ana? Não foi fácil, mas deu tudo certo, enfim, expressar também, publicamente, minha alegria pela escolha do João do Rio como homenageado desse ano, feliz de estar aqui com outros integrantes do fã-clube, né, o João do Rio, e obrigada, Fernanda, né, pela mediação, pela pergunta, enfim, acho que vários aspectos importantes da obra, dessa personagem, né, foram abordados pela Aline, pela Grazi, muito bom ouvir, ter contato com esses outros trabalhos também, e, enfim, eu cheguei no João do Rio muito interessada, meu interesse permanente são esses processos de transformação urbana, e eu encontrei nos textos dele uma narrativa muito detalhada, muito viva do processo de transformação urbana do Rio de Janeiro do início do século XX, né, a gente ouve falar mais no Rio do que em São Paulo, mas das famosas reformas Pereira Passos, né, que, enfim, os curtiços, mas uma visão muito macro, e ele traz uma visão muito de dentro, né, uma visão a partir do olhar das pessoas, uma visão, enfim, uma experiência sensorial do que era experimentar essas reformas, os novos cheiros que iam surgindo, então é muito interessante como ele traz, por exemplo, começa a ter cheiro de gasolina, começa a ter poeira, os tecidos das roupas vão mudando, os sons, os sons novos, né, por exemplo, o som do carro, o clec-clec do cinematógrafo, começa a se misturar com os sons antigos, como das vendedoras de cocada no meio do centro, então é muito interessante porque a gente tem essa perspectiva humana, né, o resto do chão, como a crônica, a gente tem essa perspectiva mais humana, mais encarnada do que era esse grande projeto que a gente usa nessa palavra que é um grande guarda-chuva, que é tal da modernidade, mas o que é essa modernidade, né, como é que as experiências se modernizam, como as relações se modernizam, como os corpos se modernizam, o que é experimentar a modernidade com o próprio corpo, né, a partir das próprias relações, então, o meu encontro com esse autor foi através dessa busca por entender o que era a experiência da modernidade, né, não como um conceito abstrato, não como um princípio, não como um pressuposto, não como uma ideologia que era, mas como uma experiência, né, e aí foi a partir disso que eu acabei desenvolvendo no meu trabalho a hipótese, né, de que o João do Rio teria, né, claro, uma licença poética, mas um temperamento etnográfico em referência à metodologia que é a base do conhecimento antropológico que é justamente uma pesquisa de campo prolongada junto aos interlocutores, né, antigamente se dizia os nativos, então, é um conhecimento que não é produzido de fora, de longe, mas um conhecimento que é produzido a partir do contato próximo e prolongado com as pessoas que você está pesquisando, né, e aí, partindo dessa hipótese, eu passei a ver realmente os relatos do João do Rio como uma forma de ter contato com essa experiência tal como se um antropólogo tivesse, de fato, fazendo esses relatos. É muito interessante pensar também que, ao começo da década de 10, né, dos anos 20, está acontecendo um movimento parecido nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Chicago, que é o surgimento da famosa Escola de Chicago, não a de Economia, mas a de Sociologia, liderada pelo Robert Park, que era um jornalista, um repórter, que vinha incorporando todas essas importantes inovações que a Grazi falou tão bem aqui, inclusive a coisa de ir para a rua, de ir nas delegacias, de fazer entrevistas, todas essas coisas que para a gente hoje são básicas e que naquele momento eram inovações absolutas. Então, é o jornalismo do Robert Park que cria esse grande campo que a gente conhece hoje como sociologia urbana, antropologia urbana, estudos urbanos, no mesmo momento que o Paulo Barreto está fazendo isso no Rio de Janeiro, intuitivamente, porque ele não lia esses autores. Claro, como a Grazi bem trouxe, muito influenciado por um processo de modernização da imprensa que vinha acontecendo na Europa e que era a grande referência que ele usava. Então, só para dizer um pouco como que eu faço essa aproximação e como que ele se aproxima da cidade para trazer também entrar na pergunta que a Fernanda trouxe. E eu queria falar muito rapidamente, eu quero também que isso seja uma conversa, não vou me alongar, mas eu acho que é muito interessante pensar na construção de um triplo movimento que é, por um lado, a transformação da cidade. Claro, a cidade se transforma o tempo inteiro, mas com as reformas Pereira Passos a gente tem a transformação da cidade como uma bandeira, como uma militância, como a consolidação de uma determinada ideia e ideologia de civilização e modernidade. Isso é uma parte, uma camada. A outra camada é o desenvolvimento, as transformações no texto que Grazi e Aline trouxeram, o surgimento da crônica reportagem, essa forma de narrar. E uma terceira chave que é o nascimento do João do Rio. Porque a gente está falando aqui de João do Rio, João do Rio, João do Rio, mas o João do Rio é uma das muitas personas do Paulo Barreto. Claro, é a mais famosa, acho que é muito legítimo, como a Aline bem disse, ele próprio passa a assinar os livros como o João do Rio, mas como isso acontece? Acho que é interessante a gente pensar essas três coisas articuladamente, porque elas de fato acontecem juntas. E aí, depois do meu mestrado, muito recentemente, eu entrei em contato com uma série de crônicas do João do Rio, que não era do João do Rio, era assinado pelo X, X ponto, que ele publicou na Gazeta de Notícias uma coluna chamada A Cidade, em 1903, e nessa coluna, ele que era semanal, foram 113 semanas seguidas, na segunda página da Gazeta de Notícias, ele fez essa coluna expressamente para acompanhar as reformas Pereira Passos. Então, só na primeira crônica, essa coisa também que é a especificidade da crônica, na primeira crônica da série, o personagem, a persona se apresenta, o objetivo da série se coloca, isso é muito interessante, mas ele diz que o objetivo dessa coluna é acompanhar de passo em passo o trabalho do renascimento da cidade. Então, é uma coluna expressamente dedicada a acompanhar os trabalhos do Pereira Passos. E ele assina como X ponto e ele vai, de fato, acompanhando e se jogando, aos poucos, você vê que ele vai ganhando a cidade, que ele vai conhecendo os lugares, que os personagens começam a aparecer, que ele começa mais visitando chafarizes, teatros, ruas, e aos poucos as pessoas vão chegando. O diálogo começa a aparecer, que eu acho que é incrível, porque a gente está falando de um processo, isso apareceu nas falas da Grazi e da Aline também, que não era uma unanimidade. Estava em disputa. A gente tem, por exemplo, Lima Barreto. Acho que a maioria das pessoas conhece as posições absolutamente críticas do Lima Barreto às reformas Pereira Passos. Então, isso era uma arena de disputas, de disputas que se davam no campo político e no campo intelectual. O que eu acho muito interessante é essa estratégia do diálogo, porque ele traz a disputa para dentro da crônica. E a disputa que se dava nas ruas. E não era uma disputa a sua favor ou contra o Pereira Passos. Era, a poeira está ruim. É, mas vai ficar melhor, é um preço que a gente tem que pagar. Ah, não, mas vai ficar pior, esses pulis... Enfim, ele vai trazendo essa temperatura das ruas para as páginas dos jornais, de uma maneira que só alguém que está ali vivendo no meio das pessoas, que está parado no ponto do bonde, que está vivendo, enfim, sensorialmente essa experiência, consegue alcançar. E essa coluna, eu acho especialmente interessante, porque realmente é a primeira coluna em que ele faz um movimento diferente das primeiras publicações dele, que como a Grazi disse, eram textos mais cisudos, textos com uma pretensão mais erudita, textos de, não só os que eram de fato contos ou então, como é que chama, gente? Não é revisão, não estou com a palavra, resenhas e críticas sobre obras de teatro, óperas, etc. Tinha uma pretensão claramente mais erudita, mais intelectual. É a primeira coluna em que ele se coloca de uma maneira completamente diferente, de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais, enfim, popular em muitos sentidos. Mas ele adota uma postura muito clara. É uma coluna em que X, essa persona, acho que é importante a gente não misturar, ele assume várias personas ao longo da vida, da carreira dele, assume uma postura de defender muito claramente as reformas Pereira Passos. Ele acredita que aquilo é o melhor para a cidade, e se posiciona nessa arena de disputas. Então, é muito interessante porque, de fato, é o primeiro momento em que o Paulo Barreto se coloca como um produtor de representações da cidade. Acho que isso é muito interessante, eu gosto muito da frase de um autor argentino, historiador, arquiteto, que eu gosto muito, que é o Adriano Gorelick, que ele fala que as cidades e suas representações se constroem mutuamente. E acho que isso é muito claro nessa crônica, porque ao construir uma ideia positiva das reformas, enquanto elas estão acontecendo e estão atrapalhando a vida das pessoas, ele está construindo representações positivas daquele ideal de civilização, daquele modelo de cidade. Ele está não só refletindo a cidade, ele está construindo a cidade. A cidade é feita de elementos materiais, de elementos simbólicos, de narrativas sobre essa mesma cidade, e ele está construindo memórias sobre essa cidade. Não tem nenhuma ingenuidade nessa posição que ele adota ali. Então, é muito interessante acompanhar como ele começa a falar da velocidade dos bondes, dos calçamentos, essa coisa também do ritmo da cidade e entrando no texto, que depois o cinematógrafo é sem dúvida o auge desse movimento, do ritmo da escrita e incorporando essa velocidade dos novos tempos. o cinematógrafo, eu entendo que é uma metáfora, inclusive, para isso, principalmente no livro, que não fala só do cinema, enfim, é uma grande metáfora para entender essa velocidade e essa ilusão dos novos tempos, porque também o cinematógrafo é essa grande ilusão, ele fala isso em outros momentos, enfim, mas em que várias pessoas estão disputando representações, e ele sabe que ele tem um lugar, que ele é um agente nesse processo de construção da cidade e não é por acaso que é no meio dessa coluna, a coluna começa em fevereiro, em maio aparece a primeira crônica em que ele assina como João do Rio e não é nessa coluna, ou seja, o X e o João do Rio convivem durante três crônicas na Gazeta de Notícias, então é a partir dessa coluna, a cidade, a partir desse contato com a cidade, a partir desse projeto que ele desenvolve sobre a persona do X, que claramente inspirado no Jean de Paris, ele inventa, ele cria o João do Rio, e também não é por acaso que ao fechar o ano, essas 113 crônicas, ao fechar um ano e meio, quase dois anos que a coluna A Cidade Dura, ele imediatamente publica as religiões no Rio, então tem aqui, vai um crescendo, que é o grande momento dele, é sem dúvida da obra mais famosa, talvez hoje, no nosso tempo, a Uma Encantadora das Ruas tenha ficado mais conhecida, mas no tempo dele, as religiões no Rio, enfim, como a Grazi falou, foi um best-seller que seria impressionante, inclusive, para os dias de hoje. Então, o João do Rio nasce durante as reformas Pereira Passos, e isso não é menor, a gente tem um momento, é um movimento intricado em que a transidade se transforma, o Paulo Barreto se transforma no João do Rio e, ao mesmo tempo, o texto se transforma. A crônica vira essa crônica reportagem que traz para dentro do texto aqueles elementos da cidade, enquanto o corpo dele também vai para a cidade. Então, acho que é importante a gente pensar no João do Rio como uma persona que também tem um ponto de partida, que também nasce dentro de um determinado contexto histórico, literário, urbano, um pouco de... o antropólogo está sempre desnaturalizando. Então, o meu convite aqui é para a gente desnaturalizar essa ideia do João do Rio, dessa persona, não para não chamar mais de João do Rio, mas para entender. Eu acho que isso torna ainda mais interessante como o João do Rio fagocita o Paulo Barreto. E eu acho que isso tem muito a ver com esse momento e a forma como ele soube mergulhar na cidade nesse momento e entender o seu papel como literato no momento-chave de produção de representações e de memórias sobre a cidade do Rio de Janeiro. Tão chave que até hoje a gente se refere à Reforma Pereira Passos talvez como um dos momentos mais importantes, mas não por acaso mais estudados da história do Rio. E aí, ele se transforma no João do Rio, o João do Rio continua convivendo com outros pseudônimos, o Joe, por exemplo, mas não por acaso, de novo, o João do Rio, ele vai assinar o livro como o João do Rio, acho que isso é interessante para a gente pensar. Então, ele se mantém como o João do Rio, mas vai também se transformando na própria forma de olhar para o espaço urbano. Então, só para a gente poder abrir o debate, eu queria terminar com uma frase que está na última crônica dessa coluna à cidade e que eu acho que tem muito a ver com esse processo, enfim, essas provocações que eu tentei lançar aqui para a gente conversar, que é, abre aspas, os tempos mudam e desgraçado de quem não tem a habilidade de também ir mudando com eles. E eu acho que o grande mérito do Paulo Barreto foi ter entendido isso cedo e ter feito do João do Rio essa personagem capaz de captar a transformação dos tempos que é, enfim, a própria definição da modernidade. Ela não é uma coisa, mas ela é um processo de transformação intensa e acelerada e foi justamente esse movimento que, na minha opinião, ele soube trabalhar tão bem e eu acho que é por isso que a gente está aqui até hoje falando sobre ele e estamos, enfim, homenageando. Era isso, gente. Obrigada. Pensando nessa recepção que eu acho que a fala da Júlia vai nos encaminhando para essa recepção da obra no seu tempo e as diferentes assinaturas que, por um lado, a gente sabe que são um recurso estético, elas são também uma garantia ou uma tentativa de liberdade de expressão que vale tanto para a escrita jornalística quanto também para a literária. Aí, Graziella, eu queria pedir que você falasse para a gente sobre essas trocas que o João do Rio tinha, essa inspiração com a cidade que não o rio, quando ele flanava, sobretudo pela Europa, e o impacto dessas trocas para que ele vá criando essas personas, como disse a Júlia, para poder dizer o que ele queria dizer nesses diferentes gêneros que ultrapassam também a crônica e a reportagem, como, por exemplo, você explica muito bem no livro que você organizou. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. É interessante porque, começando, pensando nos pseudônimos, era um recurso muito usado na imprensa da época. Então, o X ponto era uma coisa que se usava no mundo inteiro que era quase uma assinatura como da redação. E ele, essa crônica, a estreia, a cidade que você citou, que é a primeira, é o primeiro texto que ele faz na Gazeta de Notícias, que era um jornal mais moderno e tal. Ele assina como X, mas eu fui lendo as cartas, a redação e outros jornais mais ou menos no mesmo dia e todo mundo sabe que o X é o Paulo Barreto. Assim, em nenhum momento. Então, tem, é interessante isso, que o personagem desde muito cedo já superou. Então, quando ele escrevia como Joe, assinando a coluna cinematógrafo, não havia nenhuma dúvida. Quando ele começa a circular entre a alta sociedade, que ele tem essa coisa conflituosa, que ele quer pertencer a essa alta sociedade, ele quer estar lá andando pelo trottoir rolando, como ele chamava a calçada da Avenida Central, ele é deslumbrado com isso, ele andava como um dande, ele punha esse chapéu com o fraco, tudo de veludo verde, combinando, andando no Rio de Janeiro a 40 graus, porque era isso que se usava em Paris e tal. e ele vai, era uma figura, assim, é um dos mais caricaturados na imprensa da época, porque ele era essa figura que não passava despercebido, né? E ele, então, tem esse movimento de todos esses pseudônimos que ele vai assumindo conforme a persona que ele quer criar para um determinado tipo de texto, né? Então, tem o João Antônio José, que é para, é esse cara que está entrando na alta sociedade. O Godofredo de Alencar, que é um alter ego dele, que é um cara que frequenta esses salões, esses cafés, mas é um cara meio jornalista, cheio das negociatas e tal. Tem números, né? Desses pseudônimos, mas o que eu quero dizer é que todos eram conhecidos, era uma prática do jornalismo mundial de se fazer isso. O Proust assinava com vários pseudônimos e tal. E para complementar o que você perguntou dessas trocas que ele fazia de importar essas, digamos, técnicas e ideias e transformar numa coisa brasileira, eu acho que o Religiões do Rio é o melhor exemplo mesmo, porque ele pega essa ideia, resolve reproduzir aqui, só que aí ele começa de fato a investigar as religiões e andar e falar com as pessoas, tal. Ele começa falando da igreja positivista, da qual o pai dele fazia parte, então ele cresceu nisso, então ele faz um relato que já é impressionante, porque não se sabia fora daquilo, né, o peso que tinha. tem aquela super discutida, né, e a coisa dele ter ido aos terreiros de Candomblé e ter tentado entender ali as religiões de origem africana e ter feito algumas lambanças ali, ter olhado com um olhar super preconceituoso para algumas coisas, mas ao mesmo tempo, enfim, ele estava, a gente brincou conversando sobre isso, né, quis tirar o estereótipo e acabou criando outro, né, ele faz umas bem, usa termos horrorosos e tal, mas ele está com o intuito ali de mostrar esse rio que não conhece o rio, aí ao mesmo tempo ele pega, vai fazer a, descrever uma missa negra, ele no fundo está descrevendo uma missa negra de Paris, ele mistura um pouco, então ele vai criando essas misturas e mesmo até na coluna Cidade, ele inventa os personagens, então ele inventa, ele está falando aquilo ali, muito é ficcional, muito, mas você vê que ele vai sempre testando, né, ele vai usando o jornal como laboratório e aí é isso, ele faz uma seleção, né, e cria o, nos livros não é exatamente a mesma coisa, como a tua pesquisa mostrou, bem no detalhe, né, ele vai adaptando os textos e vai vendo até o que funciona melhor com o público, né, não sei se era por aí se eu te respondi. pensando nesse ponto, né, que é interessante, porque a gente muitas vezes olha para essas obras, né, principalmente quem é fã, como uma coisa assim religiosa, né, e a gente está aqui indo para um espaço que é o da dúvida, né, até que ponto aquilo é real, né, aconteceu, a gente pode usar nas pesquisas, então eu queria aproveitar e pedir para, primeiro a Aline e depois a Júlia comentarem, né, esse desafio de pensar o jornalismo, né, levando ele um pouquinho para o nosso tempo, né, o jornalismo que passou a ter como valor também muito importante e a veracidade, né, a checagem, para nós isso é muito importante hoje, né, de que forma uma produção como a do João do Rio, né, que tem a opinião, a criação, né, a invenção, de que forma a gente, numa pesquisa, pensando sobretudo o jornalismo, né, ela nos coloca esse dilema, o que um pouco também no início da, o que você fala no início da apresentação, né, Aline, vou mais para a ficção ou vou mais para a realidade? E aí depois, para a Júlia, né, como numa pesquisa você saber até que ponto dá para reconstituir um cenário e a paisagem do Rio e as pessoas levando em consideração que tinha uma porção muito grande que era de invenção, como é que foi para você esse desafio também de fazer, né, essa composição? Começar com a Aline. Eu acho que são duas coisas, né, quando a gente pensa nessa questão de checar, eu cheguei a fazer, né, fato ou fake, né, eu cheguei a fazer esse exercício em algumas crônicas que ele citava, Madame Tuchê, não, gente, quem foi? Teve aqui? Não sei o quê, e você via uma relação realmente, existia, então, eu entendo, tá, como uma estratégia discursiva, eu acho que existe o fato, isso é, é fato, é fato ou fake? É fato, né, mas como eu comunico esse fato, eu posso utilizar como estratégia discursiva a criação de personagens, por exemplo, então, eu vejo por aí, então, essa estratégia que ele faz de colocar um diálogo dentro de uma crônica, né, ah, encontro um amigo, é o rio civilizado, né, essas coisas são boas aqui para Botafogo, para lá não tem, o que que você, né, então, assim, é uma forma de dizer que aquela reforma urbana era uma reforma excludente, o fato está ali, mas se esse personagem existiu ou não, pode existir ou não, porque a crônica não tem um compromisso com a verdade, né, então, a gente, mas ela é inspirada na, é, na realidade, embora não tenha esse compromisso, então, eu acho que ele usou muito bem, acho que ele tinha uma percepção muito positiva, porque essa crônica, que é um documento, como eu trouxe, né, quando a gente pensa na contribuição teórica da Margarida de Souza Neves, é, mas ao mesmo tempo, uma estratégia discursiva, porque essa crônica, ela é, porque a crônica é um gênero que permite isso, então, eu acho que ele, é, estava ali, mesmo nessa, nessa formação, né, meio anfíbia, né, do jornalismo e da literatura, eu tenho uma consciência desse valor, notícia, que isso precisa, né, ser comunicado, mas como eu faço isso, eu escolho a minha estratégia, até porque, como a gente disse, né, era a linguagem possível daquela época, inclusive, a escolha dos pseudônimos, também uma estratégia discursiva, nesse sentido, né, e aí, às vezes, tinha até uma, tinha até crônica assinada por um pseudônimo falando mal de outro, que era ele mesmo, né, então, uma coisa louca, sabe, então, mas e uma percepção de que o livro é outra coisa, porque não está no jornal, então, no livro, eu assino o João do Rio, eu sou o João do Rio, né, esse nome que foi criado a partir da incorporação da cidade numa denominação, né, então, tão próximo, eu sou a esse rio, a esse espaço urbano, que eu incorporo na minha identidade o nome dessa cidade, né, então, quem é Paulo Barreto? Uma rua lá em Botafogo, né, mas quem é João do Rio? Tem aqui em São Paulo também, aliás, aqui é João do Rio, é, e aí, né, eu acho que é um pouco, e em Portugal também, né, tem uma... Aí é maior ainda, tem uma estátua, tal. Mas, então, é pensar nesse, mas é um pseudônimo que engoliu o próprio nome, né, que engole o próprio nome, mas eu acho que também uma estratégia discursiva não só usada por ele, né, como a Grazi colocou, muito utilizada naquele momento. posso só dar um exemplo no meio? É que eu esqueci de falar uma coisa, mas que eu acho que é bem ilustrativa, eu concordo totalmente com o que você falou, eu acho que é muito mais um recurso narrativo mesmo, né, um uso do personagem, mas tem uma coisa que foi, que eu encontrei durante a pesquisa, é, ele tem até essa coisa, ele e o Lima Barreto, tal, que estavam escrevendo mais ou menos, são bem contemporâneos, é, falando sobre o futebol, né, que ontem a gente falou muito disso, o Lima era contra o futebol, tal, tem uma crônica do João do Rio sobre o futebol, que, é, sabe quando você lê e fala, eu já li isso em algum lugar, esse, esse jornalista francês que eu, que eu também estudei, ele fez a mesma crônica, ele escreveu essa crônica que é anterior, sobre quando ele vai para os Estados Unidos e assiste a uma partida de futebol americano, e o João do Rio reproduz exatamente igual, só que ele troca, quando é mão, ele põe pé, eu não entendo nada de futebol, mas, então, assim, é, então, eu acho que ele, entre fato e fake, ele entra, às vezes, no factível, poderia ser aquilo, né, ele pega um, um caminho no meio, mas só esse exemplo que me ocorreu agora, que eu acho que é bem, é, eu concordo, né, inteiramente com vocês, e, e quando, né, buscando nele, esse temperamento etnográfico, a ideia não é recompor, né, a cena, não, então vou ver como era mesmo o Rio de Janeiro, até porque mesmo quando é, qualquer pessoa, um antropólogo, sempre tem uma perspectiva pessoal, né, às vezes com mais ou menos subjetividade, invenção, mas tem um posicionamento, e, claro, né, ele estava ali navegando entre gêneros narrativos, né, o jornalismo, a crônica, cria esse gênero anfíbio, né, como a Aline falou, e eu acho que a palavra é exatamente essa, factível, né, mais do que se era verdade ou não, né, porque além de ser impossível, acho que, que nem chega a importar, né, na reflexão que a gente faz, porque o mais interessante é o fato de que as pessoas liam e se interessavam e queriam ler mais, né, então a recepção fala muito pra gente sobre este factível, né, ou seja, eu vejo muito a figura dele como um mediador, né, num momento em que a cidade vivia grandes transformações, a sociedade vivia grandes transformações, não vamos esquecer, né, 12 anos antes, quase, enfim, menos de 20 anos antes tinha tido abolição da escravatura, proclamação da república, reformas urbanas, ou seja, era muita mudança num espaço muito pequeno, né, de tempo, então, é como se ele estivesse quase que fazendo um processo de educação sentimental, né, participando ali, dando cartas de um certo processo civilizador, pra gente usar a expressão do Elias, e não na forma de um manual, mas trazendo quais são as tensões, quais são as questões, o que vem sendo discutido, quais são as sensibilidades, né, o que, enfim, quase como que dando um mapa, né, de como navegar por essa nova sociedade, um mapa que tem várias saídas possíveis, dependendo de onde você está, de quem está falando, quem está olhando, então, eu acredito, né, o sucesso que ele teve, a isso, essa capacidade de captar uma determinada sensibilidade, né, do que estava ali acontecendo, que não necessariamente tem a ver com a verdade, mas sim com a verossimilhança, ou factibilidade, que era o que tocava as pessoas, né, porque, de fato, ao escrever sobre isso, ele conquistou um público enorme, né, o João do Rio fez esse sucesso enorme, porque tinha alguma coisa ali que realmente conversava com as pessoas, e respondia a algo que as pessoas estavam buscando num momento de tantas mudanças, né, eu acho que ele soube captar isso muito bem. Júlia, pensando ainda na popularidade dele, né, eu acho que a gente tem esse, essa figura, né, como a Graziella trazia, que, pra nós, hoje, né, pode parecer natural, nem tanto, né, a gente tem algumas mudanças na percepção, como a gente, na percepção que a gente tem do próprio João do Rio, né, os termos, inclusive, né, amulatado, negro, pardo, como é que você, né, trazendo desse campo pra gente, como é que você vê a percepção da cidade, como o João do Rio era percebido na cidade, né, por diferentes grupos, uma vez que a gente, hoje, tantos anos depois, já acha que é uma figura que mobilizava, né, curiosidade, rejeição, ataques, seja pela pessoa que ele era, mas também pelo empreendimento dele de revolucionar os ofícios pelos quais ele transitou e pelo que ele se dedicou a fazer em vida, né, tão curta, mas tão contundente. Foi um personagem absolutamente polêmico, ambíguo, anfíbio, né, durante toda a vida dele, então, por um lado, ele dialoga muito com, né, dessa dimensão popular, os trabalhadores da Estiva, né, os estivadores, os taxistas, que foram uma presença, né, absolutamente massiva no enterro dele, enfim, vários textos dele que dialogam diretamente com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, etc, mas, ao mesmo tempo, né, o tempo todo querendo fazer parte de uma elite intelectual, né, a luta dele, três campanhas para entrar, para conseguir ingressar na Academia Brasileira de Letras, enfim, uma animosidade enorme de outras pessoas com relação, então, uma tentativa de pertencer o tempo todo e uma inserção muito ambígua, mesmo, né, a Grazi falou aqui da estátua que ele tem em Portugal, a relação dele com os portugueses que era muito mal vista no momento em que o Brasil, né, estava querendo se firmar como nação independente, separada da ex-colônia, ele vai lá e faz um investimento nessa relação com os ex-colonizadores, então, uma ambiguidade o tempo todo entre tentar pertencer e, ao mesmo tempo, marcar uma posição diferente, né, acho que tem uma certa, um certo sofrimento, aí amanhã vai ter a discussão mais biográfica, né, acho que o pessoal vai estar mais qualificado para falar sobre isso, mas uma certa tentativa mesmo, né, e muitas frustrações nesse caminho de tentar pertencer e ver que não consegue, um dado que é menor, né, mas que eu acho muito interessante, que eu descobri na minha pesquisa do doutorado, nada a ver, que foi sobre Copacabana, é que no momento em que o rio, né, começa a crescer para o lado da Zona Sul e tem Copacabana, Ipanema, começa a construir aquelas casas, enfim, começa a se vender a ideia de que a Zona Sul Atlântica, é onde as elites, as novas elites vão morar, ele é o primeiro a construir uma casa em Ipanema, ele é o primeiro morador da Avenida Vieira Souto, né, então é isso, e isso era um símbolo do pertencimento a uma nova elite, ele é um cara que não nasce pobre, mas também ele é ali, né, filho de um pai matemático, branco, uma mãe negra, né, família, claramente, descendência escrava, então, é uma existência ambígua desde o dia que ele nasce, né, qual é o lugar do negro nesse novo Brasil, nessa nova república, e ele vai também tentando negociar esse espaço dentro do mundo literário, que é em grande medida um reflexo da sociedade brasileira, né, então essa tentativa de pertencer, de estar entre o que se considera elite, e ao mesmo tempo não abrir mão de ser querido pelos, né, populares, que eram o seu público, que foi, né, quem fez em grande medida os livros dele seriam um sucesso absoluto. Posso me meter de novo? Eu ia pedir justamente para vocês comentarem. É que, como eu estou quase numa cruzada, o Marcelo já está rindo, ele já sabe o que eu vou falar. É que essa casa de Copacabana, de Ipanema, é muito boa essa história, porque, a gente colocou aqui, porque, só por, né, eu estou com essa cruzada, é o maior jabá essa história, porque ele foi, ele tem uma crônica que você começa a ler, eu estava falando isso com o pessoal no lançamento no Rio de Janeiro, uma pessoa vem me falar, mas eu achei tão lindo, porque ele vai descrevendo o que que é, estamos ali, abrindo Ipanema, e a gente acha que vem o Leme, vem Copacabana, e é lindo, você vai acompanhando, ele faz um, uma crônica inteira, bajulando a construtora, e os dois primeiros moradores da Vieira Souto, não lembro se era Vieira Souto, mas enfim, os principais lotes do empreendimento é um dele, um da mãe dele, da mãe dele, ele não comprou nada, ele fez, ele cavou, estratégia discursiva, é isso, ele foi atrás, sim, não, mas é o que reforça mais ainda, o que você está dizendo, basicamente isso, é uma pub, uma pub, é, é, ele, recebidos, ele fez um recebidinhos, eu vou te mostrar qual é a crônica, é muito bom, mas é isso, mostra o quanto esse personagem é, é interessante mesmo, eu posso fazer documentário? Faço, eu posso fazer documentário? Não, eu acho que não precisa, fala, eles estão pedindo, obrigada, eu gostei muito, Júlia, disse que você fala que essa tripla transformação, né, que tem uma transformação do texto, do João do Rio e da cidade, que vem tudo junto ao mesmo tempo, tem uma coisa que, a Graz sabe que também eu adoro esse assunto, que é uma questão econômica, assim, né, ele é um cara de classe baixa, que é, como você disse, filho de um professor, com uma mulher que é descendente de negro, né, já, ela já é amulatada, como eles dizem, assim, mas ele, então ele é um cara da classe baixa, que nunca teve dinheiro, o pai trabalhou até morrer, ele não era de uma família, tinha um conhecimento, era amigo do Zé do Patrocínio, então ele tinha um conhecimento ali cultural, mas ele vivia nessa classe média baixa, e o jornalismo, e aí acho que é uma coisa que a Graz sabe muito melhor do que eu, vocês, assim, o jornalismo vira uma profissão porque ele começa a ganhar por isso, acho que esse, assim, esse jornal que era feito pelas pessoas da elite que davam as suas opiniões, assim, ele é o inventor da profissão no Brasil, ele começa a receber, e ele que nunca tinha conseguido ir para, viajar, que ele tinha um deslumbre com Paris, né, e falava meio português, tinha aquela língua chique, assim, a gente estava brincando com isso ontem, imagina essa pessoa vestida de verde, veludo, falando a reportagem, né, ia ser muito engraçado, mas essa pessoa que era assim, quando ele faz o Religiões no Rio, que é um super sucesso, que vocês falaram muito bem, ele pega o dinheiro e vai para Paris, assim, então é um cara que consegue fazer o movimento pelo trabalho, então isso também é uma coisa que permite uma outra transformação, que é uma mobilidade social, econômica, que não tinha muito, tanto que o Lima, que é ultracontemporâneo dele, nasceu no mesmo ano, não passa essa fronteira dessa transição econômica e social que ele faz, e desculpa, eu fico muito empolgada com o João do Rio, mas assim, a última coisa, que é um texto que ele fala muito, ontem a Juliana Bugarelli falou disso, que eu acho genial, ele fala, o que é interessante é a classe baixa e a classe alta, a classe média não tem graça nenhuma, ele, então ele tem essa noção, eu quero olhar para cima, olhar para baixo, mas ele tinha uma consciência de que a classe média era quem olhia, então ele fala para essas pessoas e traz as coisas do dois, que é esse o interesse, que acho que as pessoas ficam muito fascinadas e daí vem o sucesso dele, mas acho que... Eu acho isso incrível, Ana, e acho que é isso, dá para pensar a formação da classe média brasileira a partir do caso dele, a gente está falando ali, é isso, Copacabana e Ipanema também estão representando ali esse projeto de territorialização de uma nova classe média que é viabilizada a partir também do novo regime republicano, enfim, então é muito interessante porque ele é essa personagem o tempo todo entre mundos, entre o branco, entre o negro, entre a matemática e a religiosidade, entre o pobre e o rico, então é muito um retrato mesmo do que é esse processo de transformação do Brasil, ele encarna muito bem, eu acho, todas essas, esse hibridismo, todas essas, enfim, polos que começam a se aproximar por causa de um processo histórico, político, então é super interessante isso. Posso me meter? Graças. Trazendo um pouco o que a Ana falou, essa questão da mobilidade social, eu acho que tem uma coisa do próprio exercício profissional, o jornalista, ele transita por diferentes lugares, o próprio exercício dele vai exigir que ele vá e frequente lugares que estão os encantadores dos salões e que também vá buscar informações sobre a canalha, que ele chama a canalha e os encantadores. Então, eu acho que tem uma mobilidade no sentido de você frequentar determinados espaços em função do seu exercício profissional e um desdobramento disso pode ter também essa mobilidade social, mas eu acho que, inicialmente, essa possibilidade que é conferida ao jornalista. Qualquer repórter hoje, até hoje, ele pode, independente da classe social, ele vai frequentar. Ele é repórter, sei lá, do Estadão. Aí, de repente, você vai estar lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, vai acompanhar uma assinatura de um projeto de lei do lado do presidente Lula, faz parte. Então, eu acho que tem isso também, que desde que o jornalismo se consolida, ele traz essa possibilidade para essa figura, que é o repórter. Então, acho que isso, e aí, essa possibilidade dessa troca, de estar em determinados espaços, vai também oferecendo para ele outras oportunidades, possibilidades. Acho que tem um pouco isso também. E ele briga muito por esses direitos. Então, ele é o criador da SBAT, que a gente fala muito de crônica, porque é o principal da produção dele, mas ele escrevia muita peça de teatro e, inclusive, ganhava muito com isso. E ele briga para a criação desse, da sociedade brasileira de autores teatrais, justamente por direitos autorais. Ele consegue os melhores contratos com a Garnier, quando está publicando os livros dele, porque ele vai negociando direitos. ele aprende também a transformar o jornalismo nascente ali como profissão, essa profissionalização. Eu acho que a gente agora tem que abrir um pouco, porque nosso horário, infelizmente, eu olhei e não pode, gente. Eu olhei de novo, olhei o celular, eu disse, não, o relógio parou, não pode. Mas, então, eu quero abrir para perguntas eu acho que se tiver mais de uma, a gente faz um bloco, para dar tempo, e aí as nossas queridas debatedoras aqui vão conduzindo. Temos perguntas? Imagino que sim. Oi, é uma curiosidade, não é uma pergunta, é uma pergunta, mas é uma curiosidade, especialmente para a Júlia, que é antropóloga, mas as outras duas podem se incluir. sobre as religiões do Rio, vocês falaram que foi um grande sucesso à época, e por que você imagina que religiões do Rio teve esse grande sucesso, e depois, nos nossos tempos, a alma encantadora tomou esse lugar, hoje em dia, a alma encantadora, o cinematógrafo, são todos os grandes livros do João do Rio. a questão, a Ana já respondeu, do público, que queria ver essa rua, porque, na verdade, o João do Rio, ele ia para a rua para um determinado público, porque a população do Rio conhecia muito bem os aspectos, e acho que tem um grande paralelo com hoje em dia, que a classe média repete isso, nas cidades, e a curiosidade e a ascensão do João do Rio hoje, por que ele ficou tão escondido? Talvez no conceito dos pré-modernistas, enfim, porque a Flora Susequinde já tinha lançado o cinematógrafo de letras, então ele já veio vindo, mas ele vem numa condição na literatura de pré-modernista, e agora, nos nossos tempos, ele virou o nome da Flip, o tema da Flip desse ano, então tem uma coisa no presente, apontando o que buscar desse passado também, mas a minha questão mais curiosa é a questão antropológica, viu, Julia? Obrigada, adorei, viu? Mais alguma pergunta? Que a gente já faz nesse bloco para... A gente está numa pré-Flip em São Paulo, e que a Flip vai ser no Rio de Janeiro, acredito que quem está no Rio de Janeiro, público, boa parte, deva ter mais familiaridade com o João do Rio do que os paulistanos, mas teve, tem uma obra, eu tive curiosidade do João do Rio sabendo a Flip e fui atrás do Sebo de coisas dele e comprei um livro daquela coleção pauliceia, muito interessante, e a pergunta é, ali ele fala muito da proximidade com a elite em São Paulo, eu desconheço se tem outras proximidades, um comentário sobre isso. Mais alguma? Ó. Boa noite, acho que está funcionando. Eu tenho uma curiosidade, vocês mencionaram ontem, as pessoas que estiveram aqui ontem falando, e hoje também, essa relação do João do Rio com Portugal, inclusive essa construção dele de, numa época, ir a Portugal, enfim, tentar ter uma relação com escritores de lá, eu sei muito pouco sobre isso, enfim, eu queria que vocês puderem comentar como é que foi esse contato, mencionaram uma estátua, e queria saber se hoje o João do Rio é lido em Portugal, se tem essa informação, e se ele foi lido na época que ele produzia em Portugal. Como que era esse intercâmbio Rio de Janeiro e Lisboa, talvez através dele? Mais alguma? Ó. Óbvio, não é culpa minha, viu? A Ana que não está deixando mais perguntas. Vocês conseguiram reunir as três primeiras? eu quando olho hoje é o segundo dia, obrigado, viu, por esse segundo dia, foi muito rico, e desde ontem eu ficava olhando esse camaleão, e aí às vezes me remetia a um Vicente Celestino, sabe? Aí a um Nelson Rodrigues, e naquela foto dele, Dande, Luiz Armando Queiroz, esse perfil dele camaleônico, hoje aqui, vocês me abriram portas, quando falo do cinematógrafo, eu acho que ele foi o primeiro inventor do storytelling, eu acho, que ele queria transformar a notícia na velocidade, ontem se falou muito das cidades, dos carros, da velocidade. Minha pergunta é, aonde que esse camaleão é tão douradouro e aonde que ele é mais sexy? Seguindo a, sabe, recomendação da Ana, eu vou parar por aqui as perguntas, né? Vamos, é, não, vamos parar em alto nível, né? Que é, que tem que ser assim, né? E até porque a gente segue os debates, né? Então não tem porque a gente ter tanta pressa assim, esgotar tudo, né? Vamos só continuar criando mais perguntas, mas vou pedir então que vocês comentem as perguntas que acharem que tem a ver, né? Cada uma, acho que a gente começa com a Júlia, que já está com o Mickey mais perto. Né? Porque a Paula perguntou, né? Pediu para comentar, então se, é, aí eu falo depois. Paula, eu acho que a resposta para a sua pergunta está na primeira frase do livro, que eu não vou lembrar ipsis literis, mas é, a gente imagina, todo mundo imagina que a gente mora numa cidade que é majoritária, que é quase toda católica com outro positivista, mas a variedade de cultos espantar-vozar, eu só lembro de espantar-vozar. E eu acho que a resposta está em dois sentidos, no primeiro que é, de novo, né? No momento em que o discurso majoritário é a modernidade, o Rio civiliza-se, é Paris, e está ali, né? No meio, o Religião Rio nasce como uma série no jornal e depois é compilado como livro, né? Está no meio das reformas Pereira Passos, então só se fala, né, em Paris e na modernidade, ele desperta essa curiosidade do que está atrás, né? Do avesso desse discurso. Não, não é só isso, né? A gente tem aqui também um monte de coisa que remete a mundos que julgam-se menos ou não civilizados e que estão aqui no meio da gente. Então ele desperta essa curiosidade, acho que então de novo, né? Essa sabedoria ou essa sagacidade mesmo de captar o momento, né? De entender o que está chamando a atenção das pessoas e de pegar não só, porque ele pega por um lado o discurso, né? Da exaltação ao moderno, ao civilizado, como ele faz na coluna Cidade, mas ele também depois quer mostrar o que está escapando, o que tem nas frestas desse discurso. Então esse é um lado que está ali, né? A multiplicidade de, enfim, a ideia entre a expectativa e a realidade. E a segunda resposta que eu acho que está nesse mesmo, a frase é uma estratégia sensacionalista que ele usa, né? Eu vou mostrar, vocês vão ficar espantados e ele carrega nas tintas. A Grazi falou, né, que ele usa termos horríveis para falar, por exemplo, do mundo dos feitiços, que é como ele chama, né? Enfim, as religiões de matriz africana e ele carrega as tintas. Então tem uma estratégia que é de marketing mesmo, narrativa, e tem uma questão que é, de fato, acho que chamar a atenção para entender essas brechas dessa coisa, né, que está acontecendo ali no dia a dia de todo mundo que é o nascimento ou supostamente o nascimento de uma nova forma de viver, de se reconhecer como cidade, como país. Então acho que essa frase, ele conta para a gente o motivo do sucesso. E uma curiosidade no livro que a Aline generosamente passou para a gente ver, que é uma edição de quando é a edição? Em 1909. Em 1909, tem ali no começo as outras obras de João do Rio e já está na sétima edição do Religiões do Rio quando ali do lado está escrito sétima edição. Então, né, acho que a primeira edição é de 1906, a série é de 1904, a edição é de 1906. Então, em três anos, sete edições. Bom, eu posso responder a de São Paulo como a única paulista que entre... Ah, eu sou paulista. Ah, você é paulista. É, eu estava achando. Desculpa, mas você está lá. Não, esse livro é muito interessante, essa pesquisa do Nelson Chapochnick, porque ele chamou um dand na Cafelândia, se não me engano. E ele vai mostrando, ele foi pensando, porque, na verdade, ficou tão forte o João do Rio, né, que a gente só pensa nessas crônicas do Rio, mas ele tem crônicas de vários lugares. Inclusive, depois, a gente também não se estendeu mais nessa fase da carreira dele, mas aí ele vira correspondente internacional, ele cobre a Conferência de Paz, o começo da ONU, ele faz entrevista a ministro, finge que entrevistou o Papa, mas também não é verdade. É isso, é isso? Mas ele... Mas é interessante, porque ele começa, e aí eu acho que é muito, adorei isso, isso que a Júlia coloca, dessa sensibilidade dele de captar qual é o momento, em que é esse momento em que os fazendeiros paulistas começam a se enriquecer, começa uma industrialização em São Paulo, e ele vai, ele está vendo que tem uma coisa acontecendo lá. Fascínio, aquelas crônicas que ele vai descrevendo no trem, como é que é chegando, é muito impressionante, porque ele vai, esse deslumbre com a Avenida Central, com os cafés, ele vai percebendo que tem uma coisa acontecendo lá. E do ponto de vista literário, também, porque ele é acolhido pela turma do Paulo Prado, que são todos os mecenas ali da Semana de Arte Moderna, que ele só não participa porque ele morreu meses antes, quer dizer, não sei o quanto que ele participaria, e tem toda uma outra discussão dos pré-modernos no Rio que ficaram apagados e tal, mas ele já está próximo desse pessoal, ele está próximo do Oswald de Andrade, tem toda aquela história que ficou famosa dele com a Isadora do Uncan e tal. Aqui no livro, a gente pôs, que é uma coisa que eu descobri só no catálogo Resonê da Tarsila, a Tarsila tem um desenho dele. Isso é coleção particular, eu consegui só a reprodução, porque nem a família sabe onde está, mas é um... Depois com as duas mãos eu mostro aqui. Mas é um... Está bem no comecinho. É uma caricatura dele que a Tarsila fez, então ele era próximo, e é uma parte que ela faz de desenhos de amigos, essa. É um desenhinho, só... Então você vê que ele já está próximo desses, e ele tem... Parece que eu estou vendendo meu peixe aqui, mas... Quem está... Quem está vendendo é o Beto, está lá na porta. Mas esse volume aqui que tem não só a parte de crônica, mas de folhetim e teatro, uma peça dele que é muito interessante, a Eva... É, eu acho que a Madame Vargas também foi, né? É que quando eu montei isso aqui, a Madame Vargas tinha sido editada, então a ideia era pegar coisas mais difíceis de se achar, essa era dificílima. E o Eva, ele é um drama todo que se passa numa fazenda em Ribeirão Preto. E é sensacional, porque ele vai mostrando, e aí é sempre o mesmo tom, né? Aquele... Que você vê nele o duplo fascínio de estar lá entre os ricos fazendeiros e, ao mesmo tempo, estar lá espetando todos eles. Então ele descreve, e que se não é verdade, é factível, esses fazendeiros riquíssimos que falam em francês entre eles para os criados não entenderem e que ficam usando e toda a trama ali se desenvolve em cima do colar de uma dessas. São pessoas, amigos, que vão passar um fim de semana na fazenda e somem uma joia e ficam tentando descobrir ali. E tem o Godofredo de Alencar, que é o jornalista cavador, que está lá. Então eu acho que ele estava nesse movimento de olhar um pouco para São Paulo e um fascínio com os modernistas, com a industrialização. Então acho que tem isso. Aí a terceira ficou para você. Portugal. Portugal. Eu ia dizer sexy. Pode, pode. Portugal tem uma pesquisadora que entrou mais a fundo, a Cristiane Cristina Dávila. Cristiane Costa. É. Também. Ela tem um livro que se aprofundou mais na relação do João do Rio com Portugal. O que eu lembro de ter lido muito é que é isso que a Ana falou, aquele momento em que ele recebe um ordenado suficiente para poder viajar, ele vai querendo ir para Paris. E você vai lendo, ele quer chegar em Paris. É a grande coisa dele e tal. Só que aí ele para, chega em Portugal, em Lisboa, está tendo... Ai, qual que era um evento político importante que me fugiu agora? A exposição? Não, estoura alguma coisa que eu obviamente esqueci e que aí ele para uns dias em Lisboa para cobrir até, para mandar para o jornal e tal. E aí ele começa a se encantar por Portugal. Ele tem uma revelação, assim, e começa, e tanto que ele já, ele encontra editoras portuguesas, até o teu livro ali é editado em Portugal, que aí convidam ele, porque desde então saía mais barato imprimir em Portugal e mandar de navio essa parte que ainda não é mais barata, mas enfim. Ele... E ele começa a estabelecer relações lá. Tanto que tem um momento em que ele funda o Atlântida, que é um jornal dele com o João Ribeiro. Ele começa a tecer essas relações. Tinha o Portugal da Agora, que vira depois um livro. Ah, foi feita lá. Verdade, você comentou. É. Então, ele começa a estabelecer essas relações, começa a ficar conhecido. Então, essa revista Atlântida, ela teve uma certa importância. E aí, essa coisa do final da vida e até o fato da biblioteca pessoal dele foi para o Real Gabinete Português de Leitura e não para a ABL, enfim, como poderia ter ido e tal. Muito porque aí, no fim da vida, porque ele está numa questão política contra o presidente que resolveu nacionalizar a pesca e ele diz, né? E aí, ele fala, ele resolve defender os pescadores portugueses que vão ficar ali sem trabalho com a nacionalização da pesca. E aí, enfim, o que se analisa, quem entrou mais nessa questão, é que ele, no fundo, ele está querendo brigar com uma questão do governo do Brasil, mas ele fica defendendo esses pescadores. A cidade em Portugal onde tem a estátua dele é Pova do Varzim, que é de onde vinham a maior parte desses pescadores. E aí, então, lá ele é cidadão honorário, porque tinha alguma voz ali e, nesse momento, ele tinha um jornal próprio, ele já era essa figura, né? Que morreu meses depois com toda essa coisa que parou o Rio de Janeiro, aquela cena inacreditável. Então, se estabelece aí. Aí o Real Português, o Real Gabinete Português está se formando, estabelece... Foi a Dona Florença que doou, porque ela tinha, eles tinham essa rusga com a Academia Brasileira que demorou para aceitá-lo e ainda aceitou mais ou menos. Ela era uma figura que merecia uma biografia só dela. mas, enfim, o que eu sei dessa relação aí, mas ele teceu... Ah, e a Cristiane também publicou um volume de cartas dele com esse editor português. Então, acho que ainda tem... Não sei se a tua ideia é pesquisa ou... Porque... Ah, que legal! Olha, ainda tem muita coisa para explorar. E ele tem um livro, né? É, que sabe... Não, tem muita coisa. Ele tem um outro livro que é Fados... Como é que é? Fados e Canções. Porque ele realmente fica fascinado por Portugal. Hoje em dia, você estava contando, né? Os perrengues que a gente passou para pesquisar as crônicas dele, mas se você jogar na Emirateca digital da BN, Portugal, enfim... Até essas crônicas que eu estou falando, a hora que ele chega lá, aí você tem muito material. Tem muita coisa mesmo. Agora é a sua parte para encerrar a noite. Não, eu queria agradecer, assim, pela analogia que você fez, né? Do cinematógrafo com o storytelling. Eu acho que vai ser tema do meu próximo artigo e eu vou fazer o agradecimento a esse momento, com certeza. E vou ficar com a parte sexy, né? Porque já são 9h37, eu acho que ele é sexy na palavra, né? Porque se a gente pensar em como essa figura foi essa figura que sofreu preconceito, era essa figura não aceita em determinados espaços, embora tivesse ali uma passabilidade, mas sempre com uma resistência por conta de um estereótipo, né? Eu acho que... Eu gosto de pensar no poema da Cecília, né? Que ela fala Ai palavras, ai palavras que estranha potência vossa, né? E no final ela fala todo sentido da vida principia a vossa porta. Então, é pensar que esse... Essa... O ser sexy dele está na escrita, que é o que traz, né? Faz a gente se reunir hoje, faz com que ele seja, né? Escolhido como um autor homenageado. E... E, enfim, né? Acho que é isso, né? Essa cidade de letras que não só está aqui, mais de 100 anos depois, como vai, né? é permanecer, né? Que é diferente da física, né? Da estrutura física, mas é a cidade da palavra. Acho que é isso. Obrigada. Mesmo sendo javazeiro. Mesmo sendo javazeiro. Olha, eu acho que várias analogias aqui, o storytelling, o jabá, o recebidos. Acho que saiu uma nova tese daqui, hein? Jô do Rio, o percursor dos influencers. Sério? Vários elementos. Obrigadinha. Quero reforçar o agradecimento à Aline Novaes, à Graziella Betting, à Júlia Aldona, também à Ana e à Flip pela oportunidade da gente poder falar de João do Rio, né? E ver o quanto a partir dessa homenagem, né? Ele vai ganhando, né? As ruas aí, não só do Rio, mas do Brasil todo, Portugal e assim por diante, né? E agradecer principalmente a escuta de todos, todas e todos vocês aqui para a gente poder fazer esse debate. Lembrando que amanhã, então, a gente tem, né? Um encontro, às sete e meia também, com o Álvaro Costa e Silva e o João Carlos Rodrigues para falar desse tema, né? Amulatado, gordo, homossexual, João do Rio, personagem de si mesmo. Então, nos encontramos aqui, né? Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Obrigada, Fernanda. Obrigado.